Rapaziada, deixa um like Se inscreve no canal Esse micro-momento ajuda a gente assim Muito, pô Por favor, dá aquela moral E temos aqui DXmon Que é o novo boy group Da... quer dizer É um novo... não Não é, pera aí Pera aí DXmon Caralho, moleque Meteu o cabelo do Goku É... DXmon, Minji, Seita, Hit, TK, Rex e Joe É... Debutaram hoje Né? Beleza Eles são da SSQ Antes se chamava NV Entertainment Caralho, Minji Seita E TK Rex, pô, diretamente da segunda geração Eles, né? Pô, que isso, paizão Que cabelo é esse? Não tem como não julgar Não, não tem como Pô, que isso? Meteu a balaclava no cabelo, velho Que isso? A gente tá muito na segunda geração Bizarro Será que se fala Zimon? Será, mano? Essa porta é mal bonita Dito isso, moleque Eu achei que eles iam vir Rasgando a gente Em dois, moleque E os caras Tão vindo pela música Tio, né? Inacreditável Julgando pela aparência Vocês são pessoas horríveis Onde é bom, né? Bom! Ah, não tem como Música Moleque, vai ser muita tendência de 2024 mesmo esse pop EDM né Não tem jeito, a gente já tá vendo acontecer Música 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 Meteu o Moikan no Goku agora Música Música Ó o Máquine, fala dele Música Música Cara eu acho que Caralho, eu acho que não Mas vamos ver depois aqui Música 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 Pronto, eu tudo gostei da música Música Passa a look 1,5 A parte pra ne? Mas eu mando o cara lá na frente ali Spark Esse refrão com batida meio Calvin Harris em 2015 Me pegou, cara, pior que eu tava pensando Exatamente o mesmo que você Mas tipo assim, eu tava pensando Porra, cara, o K-pop entrou nessa vibe Chainsmokers Pô, eu gosto pra caralho, tá? Tipo, eu não sou o maior fã de música eletrônica Mas dito isso, essa mistura do GM com o pop Muitas vezes me agrada muito Mas depende Cara Legal Caralho, só sou inscrito no canal 70 Não sou inscrito nem no meu Nessa conta Oh, Devopai Diaries Que daemon, cara Porra Delena for Eva Ai, não vimos Esse cabelo não dá Mano Será que tem Será que é demon mesmo? Deve ser Se você não tem Spotify, tem sim Tem, junto com as outras Olha, você tá falando de Deep Spark, né? Tem, pô Tem ela Tem essa que a gente tá ouvindo agora Tem as outras duas do álbum Tem um álbum aqui Só escrever certinho aí From the verão, dia Agora, deixa o Iraqi Fumps out Então, como que eu passo Segunda clients Atreca Até delta Seаг Você tá Fraga Ó E A O que é isso? Até aqui te falar, gostei bem mais de Spark, bem mais de Spark. Todos os 4 caras fizeram Rap e brincam com CGI. Coreanos? Cara, eu ainda tô aberto, tô aqui ó. O Makinê, não temos informação. Esse cara aqui, o Rex, ele é coreano. Chikei coreano. Anhee coreano. O cara de cabelo grande, Seita, japonês. E dá pra perceber pelo nome, né? E o Minji é coreano, só não sabemos o Makinê. Moleque, esse é um grande elogio, tá? Mas esse moleque tá me lembrando o Mino. Só que tu tem que tirar o cabelo. Se tu deixar ele careca, olha ele vindo. Pô, tá me lembrando muito o Mino. Pô, não é possível que eu tô sozinho nessa. Vocês também vão enxergar o Mino. E o Mino usaria um cabelo desse. Legal, interessante o grupo, hein? Bem interessante. A Taito, também é uma Taito, né? Mas... O debut, eu gostei pra caralho! Essa eu achei bacana. Sei, não é, não! Sismo que não dá. Kô. Sismo que não dá. Patientemáticas. Segunda, tata, tata. But Fav. Wow. You're feeling high. Like a foundation. Man, demais. É, eu fiz, tá? Tá, mas... Precisa! Batistichrist. Tam... Man, demais. Os touristas. Moleque, é muito pico quando bate a sombra E tipo assim, caralho Porra, o cabelo, pô, diferenciado Bacana, bacana o grupo, mano Tá aí, conhecemos, né? Vamos acompanhá-los em suas promoções Estou curioso E vamos ver como que é o nome, né? Se você chegou aqui até o final, você já deve ter reparado que isso não é um canal comum do YouTube Isso é um canal de cortes Então a gente faz as nossas lives na Twitch e edita o mais rápido possível pra mandar pra cá Então fica ligado no canal, porque a gente tá sempre mandando conteúdo pra cá Se esforçando pra não perder o assunto e conseguir mandar o mais rápido possível pra cá Você vai ver 3, 4, 5 cortes por dia A gente tá sempre correndo pra conseguir mandar as coisas a tempo pra cá Fica ligado Fica ligado